A premiação das meninas da Bikini, Ivana e Scandera. Bikini Internet Show. O inglês tem uma beleza, né? Você nunca sabe até que eles chamam o seu nome, depois que você ouve o Bob falar, seu nome é Dacia Fernandes. Parabéns para Ivana. Top 5 agora. Bikini Internet Show. Parabéns para Ivana. Parabéns para Ivana e Scandera. Parabéns para Ivana e Scandera. Olha, eu falei que ontem se batesse os 10 mil inscritos. Mas eu estava batendo 5. Tem que caçar o Paulo aí, né? Vai reagir depois da live aí. Vamos ver se vai dar certo. Mandou o link os caras? Não. Vai. Você ainda tem uma dúvida de quem vai ganhar? Eu conheço eles dois, pessoalmente, mesmo as top 3, top 4, eu acho que isso é uma surpresa para você? Ashley, Ashley pegou top 4 Eu acho que o Borale, Maureen e a Jen estão tentando dar uma profilidade mais Muita certeza, Hugo Mesmo com rebote, sem rebote Essa menina de vermelho aí, ela subiu na Open ontem Essa mãe de vermelha aí tá um trapézio enorme, cara. Você tá maluco, né? Também do trapézio da minha. Tá a mãe da coxa da mulher. Boa. A mãe da coxa da mulher. Nação. Pode ser. Deixar o segundo lugar. Deixar a segunda lugar. A mãe da coxa da mulher. Boa. Beleza. Boa. 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 Deixar o nosso lugar. E aí? Você sabe, pode ter sido bem. Boa. 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 Felipe, o que é isso? Felipe, o que é isso? Safia! E o campeão do campeonato internacional, o campeão do campeonato, o Rory Chavannos. Uau, parabéns, é tão emocionante. A hora ganhou. Arnold Classic costuma premiar o mais estético quando a diferença entre um e outro é pouca. Se os árbitros considerarem que a diferença de condição não é tão grande, Elisvalda para o Samson. É, eu acho difícil, viu, Jorge? Eu acho que vai ser para o Nick, cara. Porque o Nick não tem um desfalque, assim, exorbitante, que dê essa colocação para o Samson. Não, eu acho que vai ser para o Nick, sim, cara. O que é isso, não é? O que é isso, senhor? Bem, senhoras e senhores, por favor, todos movam um pouco para o centro. A diferença de condição não é tão grande. Arnold Classic costuma premiar o mais estético quando a diferença entre um e outro é pouca. Se os árbitros considerarem que a diferença de condição não é tão grande, Elisvalda para o Samson. E eu estou feliz com a Laura Lee, porque ela é uma das minhas meninas favoritas, para ser honesto, porque eu gosto da tatação mais alta. E eu gosto de que, como Janet disse, ela trabalha extremamente muito, e ela coloca tudo para todo mundo para seguir ela no social, para ver o que ela está fazendo, o quanto ela está fazendo, o quanto ela está fazendo. Bem, bem. E aí E aí E aí E aí